E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ativa o CD, deixa o like e deixa nos comentários o que achou desse vídeo, rapaziadinha. Então, bora lá reagir às melhores rimas. Bora, só batalhas absurdas com muita punchline. Bora! E aí, mano, isso é uma trincheira, e hoje você tá de brincadeira. Lá embaixo é o bate-cabeça, aqui em cima é o bate-peneira. O bate-peneira, mano, cê não entende, eu suspiro, que nem os meninos aqui nascem, ou onde nós nascemos, virou peneira, cheio de tiro. Só que essa não é a realidade, por isso agora eu te mostro minha vida, eu escondo embaixo da minha mesa, você mostrou e eu repito a comida. É verdade, mas eu sou cria das batalhas, sou filho de Jesus, eu tenho minha luz, eu não me contento com migalha. Por isso que você não entendeu, parceiro, eu tenho a certeza, pode roubar toda a minha comida, eu trabalho em dobro e enche minha geladeira. E aí, gente, na sua geladeira, ô, 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 ô. Só que eu me falei de fome na barriga, cê me entendeu agora, na moral? Quando eu me refiro a fome, é uma metáfora pra fome espiritual. Por isso agora eu te mato na rinha, a sua mente hoje tá sozinha. Eu falei de fome de competição, por isso que hoje eu roubei a bolinha. Se eu me referir, eu meu jacaré da lacoste, como você falou, é vida é um paraíso, mas a vida não é um resort. Então hoje cê não vai me matar, porque eu ilumino como poche. Cê quer alimentar meu espírito, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Poxa! Poxa! O espírito é forte, eu sou um exercita e a daqueles que nunca tem a barba aderno. Eu sou o Constantino e se eu não paro gado e preto, ele te manda pro inferno. A luz do poste agora é tal, mano, uma ideia pra tu. O poste dá a luz em cima, a mulher dá a luz embaixo. Cê trocou com o guri e toma no cu! Ele não entendeu? Se fudeu? Porque aqui cê tá de ladainha. Eu fui no inferno, acho teu gato preto. Te dei ração, cê bebeu a patinha. Rapaziada, muitas palavras. Acabo contigo o voz logo pegando a visão Não adianta encarar, eu não tenho medo de assombração Então logo deixa eu te dizer Você é o leão do proeste, eu o leão da selva Isso daqui é demais pra você Não é demais, é o suficiente Mas tu você, vou de presente Você vai ter que me entender Suas ideias foram inconsequentes Sobra fumaça na cara Você acha que esse é o rap compromisso? Só não falo que eu vou estragar sua face Porque pelo visto a vida já fez isso Vai vendo como que é a situação Rima manjada, rima batida Mas eu tô tranquilão Meu mano, deixa eu te falar Deixa só eu te dizer E nem se você quisesse, pelo visto não tem disposição pra fazer Tô nada em frente, tô fazendo com a minha arma O peso dos meus karma Se você não entendeu meu parceiro É por isso que agora você falha Você acha que você é o original Mas comigo nada arruma Garanto que sua rima é mais falsa Que a merda do hate que na boca fuma Pode crer meu mano, essa é a situação Quer falar de hate, mas eu vou te mostrar qual que ele é da visão Porque você sabe, a sua rima tá muito chata Deixa eu continuar fumando meu cigarro Porque se eu esperar o adversário, ele não me mata Então espera para ver, mano Agora olha essa galera Quando você não espera A morte vem de onde menos espera Já entendi por que você gosta tanto de cigarro Piadinha que é sem graça Porque se acende, fuma, traga Igualzinho o Johnny, já já abris a barra Pode crer meu mano, pode pá Quer que eu paro? Bota sua foto atrás do macho Que rapidinho eu paro de fumar Se fudeu aliado Cê quer gastar em bom cigarro bagunçado Jamais Cigarro solto, moleque magrim Mas que tem disposição Se você não acredita Manda beijo pra plateia Depois beijo são Cê me olhou atrás do seu cigarro Do início até o fim Se fumar esse cigarro Rima igual gurim Amor, compra mais oito maços pra mim Quando é seletivo os melhores já treme Falar do parafilho Essa rima é do gordão ZN Não leva a mal Rima decorada pra passar Na seletiva do regional Vem com o original pra te matar Cê mandou várias, mano Tudo já foi dito, já foi ouvido Nesse mundo, meu parça Tudo já foi sentido Por isso, eu sou o seu problema Realmente isso é seletiva Igual a justiça do sistema É a justiça do sistema Justiça do sistema Bom quesito pra nós pôr nessa batalha A justiça do sistema é igual sua rima Que nós sabe o que vai dar no final Essa porra sempre foi falha E a sua é perfeita? Então agora, meu mano, aqui você se ajeita Por isso que eu tô sem limite Você fez definição de freestyle Um erro em cima de um beat Não, um erro em cima de um beat Em força, mostra seu limite Vem aqui com uma rima decorada Renato Rusto disse Quais palavras que não foram ditas E quais rimas que eu aqui não foi pensada? Exatamente, mas quem fez como eu fiz? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? Eu rimo pela mãe Não puxo um gatilho Renato Rusto Seu problema é com pais e filhos Com pais, com filhos, com netos Que todos sofreram e ficaram quietos Mas hoje o papo é louco Eu passo aqui no papo reto Com argumento vou mudar a mente até do feto Fim do desaceto Eles gritaram pois eles não tão maduro Você tá pegando mole e não deu quanto eu tô trabalhando duro Por isso agora eu te enduro É realmente você é um feto Achou que ganhou prematuro Eu engolido meu próprio veneno Tá vendo como é feitiço contra o feiticeiro E agora pra calar sua boca Eu vou ter que te amassar no terceiro Eu quero que você se foda Essa daqui é a trajetória O trono que desconquista Você não apaga a minha história O que faz o trono, mano É, não foi dois a zero nem terceiro Mas isso não muda o fato que eu te finalizei E fui MC verdadeiro Vou te bater do mesmo jeito no terceiro Isso não é lastimável Parabéns, jurados Por terem adiado algo inevitável Tudo bem? Tudo bem, meu mano Só que agora eu vou rimando Por isso que agora deixa uma coisa eu te dizer Até porque muita coisa do mundo eu tô inventando Nada me parou, então não é você É, não me entende, meu parceiro? Por isso que a rima é feia Reclamando dos seus jurados Que faz você ganhar a aldeia É feia deles, feia de você Se você não entendeu, mano Agora o guri te assassina O que faz o guri ganhar a aldeia Não é jurado e plateia É a minha rima Ela chega acelerando achando que ela é foda Que é foda que vai botar uma rima Que de coração A diferença pra mim acelerando e de você É que eu tenho rima e tenho de que sal A diferença pra mim tem que bater com a mamãe Eu falo pra tu Até porque pode dizer que essa aqui eu vou rimando Por isso que agora minha rima é o discu Pode falar até do jurado que gastando por isso Que agora eu falo pra tu O mesmo jurado votou pela minha rima Então fica aí tudo ciego do cu Pode quebrar, mas aí você vai cair Ela falou pro guri piago no cu É pra suirinha no cu É só ler viz que vira aí Por isso agora eu tô te batendo Você não tá entendendo Por isso que agora você vai se tornando e peguei Você brinca pra terra e jurado Vai mais a filha do pavio de cada vez Vai mais a filha do pavio de cada vez Que você é bundão Aí eu tô passando todo mundo na aldeia Igual o Johnny, negão Você é inspiração, porra Esses caras são bravas, rapaziada Deixa o like e se inscreva no canal Deixa eu descoberto o que você tá achando o vídeo Vambora Deixa eu mandar essa de propósito Anais da história fica marcada a eternidade Você não entender No vivo mentira Trouxe suporto as verdades Isso foi só um teste Pode crer Agora assim caô Só pra ver se ia surgir o Wii Ficaram quietinho A plateia acatou A plateia acatou Então pra que que eu vi Ainda teve quem gritou Mas eu não ligo pra minoria Ligo pra minarã e eu vou tombar Foda-se o Wii Eu quero o Wii Tô tipo um prano Então grito Com certeza ainda teve o Wii Mas agora é sem focrizia Só que o Wii Tem uma minoria Meu mano Silêncio foi uma maioria Então sabe o que que eu te recomendo agora? Do início até o fim Pra você parar de focar na parte ruim Que é a minoria E olha esse lindo jardim Eu vejo um lindo jardim Eu vejo uma parte linda Não adianta olhar pras rosas Se ainda existir a abandonia Tá entendendo o que eu faço a vida É por isso que eu trouxe o motivo Não quero ir de ironia Eu quero ir de incentivo Pode ser incentivo E instrutivo Mas também pode ser uma coisa Meu mano Que mantém você morto Ou mantém ser vivo Cê não entendeu? Eu rimo assim Por flores e amores Até no lixo eu nasci flor Mas o filha da puta Jogou lixo onde já tinham flores Ele jogou lixo onde já tinham flores É o mesmo que jogar um bando de remédio Onde já existem dores Eu não quero saber disso Eu não quero mais saber de cemitério Eu não quero ser levado ao hospital Nem levado a mão Sou levado a sério Você não teve fervizado Você não cumpriu o seu legado É claro Que você é o estranho No formigueiro Mas você tá no formigueiro errado E eu não vou temperar Cê falou de sal, né? Por isso que você é pipolho Então agora você volta pra sua panela Cê toca sua panela Mas eu trouxe o molho Você vai ver Vai se fuder É por isso que agora acompanhe Não lembro a batalha O passado eu falei de rainha Porque eu tô cor Pois já tô levando Pra minha mãe acompanha Eu faço rima Você não tem pra cumprir Assina Pois quando eu fui estalho Eu sou um caminho E já tô passando por cima Então passa Mas é melhor dar rap Conferir se matou Se eu tô vivo Esperando pra voltar Cê não tá entendendo Meu parceiro Por isso que agora Eu te garanto Que eu vim parar Me revertar Se eu tenho um molho Não, não Na verdade você não deu mal Eu tenho um molho Que é a compuí do sal Se você tem um molho Madeira Porque você não é cara de pau Tá falando Por isso que agora Eu tô temperando Na verdade mano Você tá mirando Mas tá atirando E depois tá errando Nossa, não era O estranho no formigueiro Mas agora você é só um garoto Na verdade eu prefiro Outro filme É vida de inseto Cê tem muito que aprender Ô gafanhoto Se você não for inteligente Vai, tenta romper Não vai bater de frente Pois agora eu tô descarregando o pente É o A Perdi com o The Walking Dead A Dá um segundo tiro E o seu doente É claro que eu sou um gafanhoto Eu tô fazendo um circo na tua mente Ele tá atirando Ele tá atirando Descarregando o pente E agora eu vou além Samuel, por favor Não sei se te avisaram Mas só uma arminha de nerd Não vai matar ninguém Furo Na verdade esse é o improvisado Antes fosse a minha d'água Quem sabe desse jeito Você me mata com afogado Eu não mato afogado Não Eu não mato afogado De novo Pois você não lembra O inseto é bizouro Não precisa afogar Você se afoga no seu choro Eu Desce no chão Com precisão Sabe que cê tá fudido Você tá chorando Aqui comigo Quer um lencimo e descido Como o zoro Como o zoro Da capoeira Ou o inseto Sua mente passa talco E você só roca alto Agora eu vou rolar essa bosta Aqui pra fora do palco Pra você Eu tô com quem na vida Por isso agora eu tô com quem na ferida Você não conhece? É Rei Leão Tudo que o sol toca Vai te ensinar aqui Esse álcool da vida Amigo É grande e vindo Tenho algo pra ensinar pra você Antes de você encostar alguém Confere se ele não é fucha preta Em Karate Porque agora eu vou rolar que Amigo Por isso que agora você não tá vendo No para-brisa Você encosta em mim com Karate Que eu vou furar a tua camisa Uma criança Falando que ele vai fazer o Karate Agora aqui no revide Ele começou e eu termino Se você é mentiroso Não é Karate Kid É o Sem Karate Kid Por isso que agora Mano vai me dar o sorte Se você não prender É a sua que se mata Mas eu sou aqui o cabra da peste Você é apenas a peste da cabra Por isso que agora eu te mostro a Grest Você vai ter que entender Não vai ganhar de mim Por isso agora você é um bundão Você não é Saiadinho Seu flow é em Saiadinho Não ganhar nem se tiver esperas do Dracão Pra você ter que entender Eu te mato tanto quanto Eu te deixo em ponto Depois dessa ver parceiro Garanto Eu me levanto e te deixo de canto Tipo One Piece Agora nessa caminhada Me chamo Goldwater Você é meu tesouro Quando eu te encontrei Eu morri de risada Morreu de risada Pois viu que você não era o cara Você era a geração passada E eu que vim pra dominar todas as paradas Eu não sou o rei dos piratas Mesmo se esse cara acha que não Ele não trova suas rimas é barata Então pega a visão Que o novo mundo tá na minha mão Então é melhor você manter a calma Temperatura mais alta que sauna Se o mundo todo está na sua mão Eu te peço que você não bata mais palmas Pois senão você vai acabar com o mundo Então agora deixa eu explicar Eu sou o Rufo Ele é o Gondimero E teu passa de fase Te assisto a fundar Eu não sou o Gondimero Mas mesmo assim sou companheiro Se põe no seu lugar Eu sou o capitão E agora abaixa a sua crista marinheiro Cê é maruxo Nego da briga eu não fucho Pode vir você e os quatro imperador Que eu vim pra dominar E acaba com o meu O capitão é que dá ordem Mas agora eu falo que eu sou mais pistoleiro Não é nada sem navegador Sem espadachim Sem entrar na sua cozinha E não te der um cozinheiro Corre que pode ser pai E eu te boto pra dormir Te mastiguei, te pisei, te assassinei Sem ter que comer a cumba No me ré Eu também não comi Mas eu tô aqui Amassando um curry Mostrando por ser que sem maldade mano Minha fruta do diabo é pegar o mic e fazer frio Por isso mesmo agora eu venho mostrar pra você A boa equipe eu também tive Por isso mesmo que eu virei o rei dos piratas E todos merecem ser livres E todos já são Então não trema Toma calma, calma meu fã O que sai da minha boca É o que arrebenta suas algemas Nós já nascemos livres Por isso que eu sou mais pistoleiro Vou te ensinar qual é a real pirataria Gangueira que não fecha com marinheiro Então rapaziada Se inscreva no canal Ative o CD Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD Tamo junto É nóis rapaziadinha Falou RimaSolo HD